Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O município de Arambaré receberá em breve uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil do Ministério da Saúde, que servirá para o custeio das unidades básicas de saúde com aquisição de materiais ambulatórios. Além disso, a verba será utilizada para o custeio de despesas com exames e plantões médicos da atenção básica. Legenda Adriana Zanotto